Eu gostei desse 580 aqui porque ele combina comigo, não é verdade? E você também vai achar um carro que combine com você aqui na Autope, porque aqui tem muitas oportunidades, né, João? É isso aí, Raquel. Começando hoje, 580 2012, baixíssima KM, oportunidade incrível pra você. Aqui ao lado, Golf 1.6 MSI, menos rodado do Brasil. Esse carro é 2016 e tem 36 mil quilômetros rodados, exclusividade. Ao lado tem o Compass, que tem um diferencial, que é o teto solar. Fala pra gente. É isso aí, Raquel. Esse aqui tem 42 mil quilômetros, carro 2018, teto panorâmico. Do lado dele, uma Q5, que tá numa condição incrível. Esse carro nós reduzimos de R$ 269,900 pra R$ 249,900. E pra finalizar, Volvo XC60 2022 T8, híbrida, a versão top de linha, com 10 mil quilômetros. Que oportunidade você encontra na Autope. Variedade você também encontra aqui, porque Autope são todas as marcas... Em um só lugar. Vem pra cá.